Olá, vamos dar continuidade ao nosso evento. Peço a vocês que tomem seus assentos. Essa primeira fileira aqui, BTG, pode sentar, por favor? Obrigada. É sempre o de casa que dá trabalho, né? Bom, vamos lá. Nosso próximo painel está todo aqui. E, seguindo com o BTG Agrofórum 2022, nosso painel traz o crescimento sustentável do agronegócio no Brasil. E, para esse debate, teremos a participação do Ricardo Mussa, CEO da Raizen, Gilberto Tomazzoni, CEO da JBS, e Beni Fitterman, CEO da Agropalma. Convido a Maria Notzica, sócia do BTG Pactual e responsável por ISG no BTG, para fazer a moderação. Obrigada e bom painel. Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia. Obrigada, Poela, pela presença de vocês. Muito se fala de sustentabilidade no agronegócio e muito se coloca sustentabilidade como um risco ou como um custo. Mas essas empresas que a gente vai falar agora, elas tratam a sustentabilidade muitas vezes como oportunidade de negócios, oportunidade para novos negócios. E aí eu queria começar com o Ricardo, da Raizen, para que você falasse um pouquinho como é que você enxerga a sustentabilidade, como é que a Raizen toca a sustentabilidade e como vocês têm encarado ela, se como custo ou como oportunidade de negócio. Então, acho que para a gente é até mais fácil falar, a gente é um grande produtor de bioenergia, então, a gente vinha trabalhando assim. Desde a criação da Raizen, 11 anos atrás, uma das nossas ações, que era a Shell, insistia muito em a gente olhar questões de combustíveis avançados, internal de segunda geração, biogás, se olhar nos últimos três anos, assim, deu um boom de prêmio nos produtos que a gente vende. Então, hoje, 85% do que a gente produz hoje na Raizen é exportado, a gente só não exporta mais porque tem incentivo fiscal em alguma das unidades, mas, assim, virou, quando a gente fala, a gente brinca lá de sustentabilidade, não é, a gente faz por vocação, é porque é bom negócio mesmo, né? Eu tenho um exemplo prático aqui, a gente tem um negócio chamado Certificado Bom Suco, é um certificado que uma empresa europeia certifica o nosso açúcar. A gente fazia, em 2021, a gente chegou a fazer, ou em 2020, a gente fazia 3 milhões de reais por ano de venda de certificado. A gente multiplicou por mais de 30 vezes o valor da venda de certificado em dois anos. Assim, o negócio que está, assim, é muito bom o negócio, né? Então, não é, a gente faz porque é legal, mas dá dinheiro também. Gilberto, fala um pouquinho como é que vocês têm feito essa, encarado a sustentabilidade na JBS, como vocês têm usado isso para ou alavancar os negócios, né, ou agregar custos. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade de estar a gente dividindo o painel aqui sobre um assunto que eu acho extremamente relevante, talvez o mais importante, né, do que a humanidade está enfrentando aí, que é essa questão climática. Eu acho que o risco todo que a gente tem, falando de risco, é nós não conseguimos reduzir a temperatura, manter a temperatura a um grau e meio, e isso criar uma grande catástrofe socioeconômica mundial e não ter alimentos. Então, assim, eu acho que esse é o grande risco com a humanidade. Essa questão, nós, na JBS, estamos abordando a questão da sustentabilidade como oportunidade. E eu acho que faz toda uma diferença do mindset que você coloca, porque quando você vê que é uma oportunidade, você incorpora no seu negócio as ações que você está fazendo. Não é porque tem uma crise que você deixa de fazer. Não, você faz porque é bom para o negócio fazer. Deixa eu dar um exemplo do que a gente está fazendo. Nosso foco é dar mais vida, mais produtividade aos recursos naturais. Então, a primeira coisa que tem é aumentar a produtividade dos processos. Reduzir desperdício. Então, vamos reduzir desperdício. Todo e qualquer desperdício, vamos reduzir. Então, você, eu, aí, e reduzindo desperdício, você reduz a emissão de casca, bom, e ajuda com a nossa meta de net zero, é reduzir. Nós vamos ser, com essa estratégia, ser a empresa mais competitiva, ao final, com as ações que nós estamos fazendo. Vou dar dois pequenos exemplos. O primeiro deles, longe daqui, na Austrália, a empresa lá compra água, e depois trata a água, devolve a água, e paga para devolver a água para a empresa local. Ao minuto que reduz o consumo de água, reduz o tratamento de fluentes que tem, reduz a emissão e você reduz o seu custo. Aí tem um outro exemplo aqui no Brasil, de transporte de ração para frangos. Você muda o modelo de transporte, faz um transporte maior, você tem menos frequências de viagens que você vai fazer, fazendo menos frequências de viagens, você vai emitir menos, e o sistema permite que você quebre menos os pellets, então você vai ter uma maior produtividade dos animais, você vai ter uma maior conversão alimentar, precisa menos alimento para ter... Então, é um ganha-ganha nesse processo. Isso dentro de casa. E aquilo que a gente não consegue reduzir dentro de casa, nós estamos pegando e entrando na indústria circular. Então, nós estamos botando outras fábricas, vamos pegar o resíduo que nós temos de sólidos, vamos fazer uma indústria de biofertilizantes. A gente acabou de inaugurar o negócio aí da Campo Forte, uma indústria de biofertilizantes, que é o negócio, é para ganhar dinheiro esse negócio, é usar o resíduo para ganhar dinheiro com o resíduo, não é subsídio, não é que é custo. Antes era custo, tinha que pagar para levar para o aterro. Não, agora você transformou aquilo em um ponto de recém. Tem outro resíduo, resíduo orgânico, eu botar uma indústria de sabonete, uma indústria de biodiesel, nós somos produtores de biodiesel usando resíduos dentro de casa. Então, isso tudo faz com que a companhia seja mais competitiva. Agora, 98% da nossa geração de emissões é no Scope 3, é na nossa cadeia de valor. E aí, o que nós estamos fazendo? É tratar práticas de melhor conservação do solo, restauração de solo degradado, que você pode produzir 10 vezes mais. Você tem a consorciação floresta, lavoura, pecuária, você pode produzir até 40% a mais e, ao mesmo tempo, em vez de emitir carbono, se reduz. Então, eu só vejo vantagem nesse negócio de estar investindo em sustentabilidade. É uma grande oportunidade. Para o agronegócio, é a maior oportunidade dos últimos anos ou, talvez, depois da Revolução Industrial. Bacana. Beni, fala um pouquinho da Agropalma antes de falar um pouco como é que vocês têm enfrentado esse assunto de sustentabilidade na empresa. Ótimo. Obrigado, Mariana. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho da companhia. A Agropalma é um newcomer perto do que a gente tem na JBS, ou na Raíssim, com entendimento do que ela faz. Os investidores não conhecem o mercado de óleo de palma. De fato, é um mercado muito concentrado no Sudeste Asiático. Mas, passando para vocês, particularmente, se vocês forem olhar no supermercado, perto de 50% que vocês compram em supermercado contém, de alguma forma, óleo de palma ou gordura de palma vegetal. E é um mercado ultraimportante. O óleo de palma representa 35% do consumo de óleo vegetal no mundo todo. O segundo colocado, evidentemente, a gente sabe que é a soja, com 25% de óleo. A gente sabe que a soja não só produz o óleo, ela produz o farelo, mas a importância de óleo de palma no mundo, como um todo, ela é gigante. E o importante de se passar isso é que a produtividade é muito grande. A gente faz 35% do consumo de óleo no mundo com 10% da área plantada. A soja faz isso com 40% da área plantada. Aqui no Brasil não é diferente. A gente tem 40 milhões de hectares plantados de soja e 230 mil hectares plantados de palma. Mas eu estou entrando nesse aspecto para falar para vocês porque a empresa vem ganhando muita relevância. A gente vem mostrando a empresa para a Faralima, para os investidores, trazendo a awareness da importância dessa matéria-prima e da versatilidade do óleo aqui no mundo de gorduras vegetais e como a gente tem atuado não só nisso, mas também em energia à frente, cosméticos, óleo química. A sustentabilidade para a gente, eu vi aqui o Rodrigo falando da Jales, que está no DNA deles, é uma frase que eu tenho usado muito. Na verdade, a gente nasceu sustentável. A empresa é composta de uma fazenda no Pará. A gente tem 107 mil hectares de fazenda, sendo que 60% dessa fazenda é reserva florestal. Então, nós estamos falando de 64 mil hectares de floresta mantida e preservada por nós e mais ou menos 40 mil hectares de plantação de palma. A gente nasceu sustentável, é condição de competitividade no nosso mercado. A Agropalma, ela é comparada com piers internacionais. E apesar do Brasil representar menos de 1% da produção mundial, nós somos muito bem vistos. Hoje, para esse efeito aqui, a empresa está colocada em quarta no mundo em ranking de sustentabilidade. Então, para efeito de competitividade, não é só uma questão de estar fazendo dinheiro ou estar olhando para frente ou novos mercados. É condição de atuar aonde a gente atua. Os nossos clientes são clientes top-notch. A gente fala de clientes como Nestlé, como Kellogg's, como Unilever, como Natura, como Basf, que exigem essa cadeia de sustentabilidade toda por nossa parte. Segregação de óleo, de produto, para que a gente possa atuar. É evidente que, dentro desse contexto, a gente vem atuando em diversas frentes. A brincadeira aqui, eu vi o Nazário falando, a gente não tem a tela piscando lá com a nossa cotação em bolsa, mas a gente toda hora está olhando essa diretoria, está toda hora olhando o que a gente pode fazer de melhor e como a gente gera mais sustentabilidade dentro desse processo da cadeia. A gente, por estar em um lugar muito remoto, a gente lida com diversos problemas e desafios para que a gente consiga crescer e atuar com essa sustentabilidade. Então, não só em cadeia, a gente tem que trazer isso para o Brasil como um todo. Então, logística é um desafio para a gente grande, para crescimento. A gente sabe que a regulação fundiária é um outro problema que a gente tem que atuar. O atendimento ao Código Florestal, para que a gente possa trazer isso, a preservação real dentro do bioma amazônico, que é onde a gente está inserido na produção como um todo. A parte de financiamento de agricultores familiares é muito importante para a gente. Hoje, a gente tem mais ou menos 25% da nossa produção calcada em produtores pequenos, que são os agricultores familiares. Então, tudo isso envolve as nossas questões de sustentabilidade. Fora os processos que a gente vem trabalhando para melhorar os perfis todos e almejar um ranking ainda maior nesse mercado de óleo de palma para frente. Ótimo. E nessa transição, Net Zero, várias empresas, grandes empresas, grandes marcas, Nestlé, Danone, fizeram compromissos de Net Zero, que significa que até determinado período, até 2050, 2040, enfim, depende da empresa, aquela empresa vai ser carbono neutro, carbono zero. E aí, com isso, as empresas que são fornecedoras de produtos para essas empresas, elas passam também a ter uma vantagem competitiva se elas têm uma pegada menor de emissão de gases de efeito estufa. E aí, com base nisso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais tecnologias em cada uma das empresas de vocês seriam disruptivas, quais tecnologias vocês estão apostando agora, investindo agora, para que no futuro elas sejam transformacionais, ou possam fazer a diferença nas empresas. Começo aqui, eu começo. Acho que tem... Não estou fazendo agora, não. Eu tenho um exemplo bacana na raiz, é o etanol de segunda geração. Esse é um projeto que começou há mais de nove anos atrás, um investimento enorme, porque a cana-de-açúcar é um super exemplo de uma planta que pega energia solar. É melhor que um painel solar para pegar energia e converter em biomassa. A gente, como setor, é que nunca fez bom uso da biomassa. Então, o que é o etanol de segunda geração? É uma tecnologia que a gente desenvolveu lá dentro da Raizen, que pega a celulose, que é o bagaço da cana, ou a folha, que é um resíduo, e você faz etanol para... Então, a gente consegue aumentar em 50% a produção de etanol sem um pé de cana a mais. Então, você pega assim, tem duas características bacanas. Um, é você fazer um produto de um... Ou seja, você não precisa ter nenhum impacto ambiental da produção do etanol. Então, você imagina o Brasil aumentando em 50% da produção dele sem precisar de nenhum hectare. O segundo ponto é o fato de ele vir de um resíduo. Então, na comunidade europeia, por exemplo, eles estabeleceram que os combustíveis avançados, você pega assim, eles só podem ser feitos para não competir com o alimento, eles têm que ser feitos de algum resíduo. Então, o óleo de cozinha é usado, e assim por diante. E nessa hora, a gente tem uma vantagem enorme, porque a gente tem um produto que vem de um resíduo. A mesma coisa com o biogás. O biogás, você pega a vinhaça, que é um outro resíduo, e produz biogás para substituir o diesel por energia elétrica e assim por diante. Então, o mais bacana é que a tecnologia faz com que a gente aumente em 50% da produção tanto de biogás, que é equivalente a diesel ou etanol, sem precisar de um hectare a mais de produção. E o prêmio é enorme. Então, por exemplo, hoje, eu tenho muito mais demanda dos países desenvolvidos, como a Europa e os Estados Unidos, do que eu consigo atender. E com prêmios que chegam a ser o dobro do preço do etanol de primeira geração. O etanol de primeira geração já é um produto prêmio. Aí você pega um combustível avançado, aí você tem... Então, hoje, o problema do Brasil não é demanda, é muito mais o nosso posicionamento e marketing brasileiro. Mas a tecnologia, para mim, foi fundamental para destravar esse valor. E a gente está no comecinho ainda. Então, a gente tem nada... E vocês que desenvolveram isso, durante bastante tempo... Foram nove anos, a Shell já tinha colocado meio bilhão de dólares de investimento. A gente botou mais, quase 500 milhões de reais de investimento ao longo desse período. E a tecnologia maturou. É até engraçado. Quando eu fiz o Raizendei lá, o pessoal falou, não é possível, cara. Ninguém brasileiro conseguiu fazer isso. Então, no meu último Raizendei, a gente botou a diretora da operação, parecia que ela era ao vivo na tela, falou, olha, está aqui, a planta existe. Ela é verdadeira. Porque o pessoal falou, todo mundo tentou, ninguém conseguiu. E a gente parecia aquele sequestrado, o jornalzinho do dia, para mostrar que prova de vida. Então, foi muito bacana, porque a tecnologia é brasileira. A gente começou agora a discutir, exportar a tecnologia. Por exemplo, tem usina indiana, querendo... A gente patenteou a tecnologia, comprarmos a tecnologia, vamos ver outros... Então, é muito bacana, porque foi eficiência e tecnologia na veia aliada à parte sustentável, que o Brasil tem muito bom, muito bem, para poder alavancar a exportação. Então, é um super plano de crescimento. E hoje é escalável? Hoje vocês conseguem replicar? Super. A gente está com... Para você ter ideia, a gente pode fazer 20 plantas, eu tenho demanda hoje para mais de 45 em negociação. Então, a discussão agora não é... O meu grande gargalo hoje é construção de planta. demanda tem, preço tem. Agora é destravar e crescer rapidamente. Fantacular. Parabéns. Gilberto, fala um pouco da JBS, que eu sei que também vocês investiram bastante e tem bastante coisa bacana sendo desenvolvida agora. Quando a gente olha a tecnologia, um dos focos que nós temos abordado é essa questão da fermentação entérica bovina, porque é o boi, para produzir o boi, o processo natural de produção emite e gás de efeito estufa. Aí precisa usar a tecnologia mesmo, não tem como a gente pode fazer. Nós temos um movimento, um projeto que a gente está fazendo junto com a DSM, um teste que estamos fazendo aqui no Brasil e fazendo em outros países, que você usa um suplemento alimentar na alimentação e pode reduzir em 40% as emissões, 40%, 60%, depende. Nós fizemos um teste aqui nos nossos próprios confinamentos para ver, calculando os dados nas condições brasileiras, da redução da fermentação. Mas, adicionalmente, nesse mesmo caminho, nós fizemos um acordo com a Universidade de Zootecnia de Sertãozinho, junto com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e com uma empresa italiana, que produz componentes baseados na natureza e que também prometem reduções mais significativas até. Estamos fazendo os testes. Então, são coisas que você... Não é que você infire na alimentação, você, numa fase final, na fase gasosa que você tem, você tem uma desnaturalização do metano que é emitido. Então, são duas pesquisas relevantes. E aí tem uma pesquisa natural que você adicionar na alimentação. O capim-limão. O capim-limão também reduz as emissões. Então, assim, são tecnologias que estão aí. Estamos fazendo testes, estamos apoiando para dar escala, porque tecnologias novas sem escala não conseguem se viabilizar. Então, estamos ajudando a dar escalas aqui no Brasil, fora do Brasil. Aí, numa outra parte, nós fizemos um acordo com a Universidade do Nebraska para buscar inovações alternativas que se possa fazer no confinamento para ter uma produção mais efetiva, mais rápida nos confinamentos. Então, um projeto junto com a Universidade, que está trabalhando isso. Os Estados Unidos têm uma produção de animais muito focada em feedlots, que confinamentos. Então, é um projeto relevante, importante. Fizemos um outro acordo com a Universidade do Colorado, com uma iniciativa que se chama Agenext, que é alternativas de pastagens que capturam mais carbono. Manejo e tipo de pastagem que captura mais carbono. Além disso, porque a nossa meta é ser Net Zero 2040, que é muito ambiciosa, sabendo que a gente tem um escopo 3, como eu falei antes, o Greenland. Nós temos investido em tecnologia, por exemplo, porque uma das coisas principais que tem da geração é o desmatamento. E aí, nós temos investido em tecnologia de blockchain para poder monitorar fornecedor de fornecedor, você ter todo um sistema rasteado, porque a cadeia não é integrada, é fundamental que a gente possa integrar a cadeia. E a outra questão é evitar as queimadas. Nós fizemos uma parceria lá do Abrace, o Pantanal, que tem uma parceria com a empresa 1.5 Graus, em que nós construímos 11 torres no meio da floresta lá, e com câmaras, e um sistema de software que usa um algoritmo com inteligência artificial e que detecta precocemente focos de incêndios, e aí, com uma brigada em terra, possa intervir antes que o fogo aconteça. E esse projeto tem o potencial de economizar 15 milhões de toneladas de CO2. Então, para citar algumas das tecnologias que a gente está avançando. Agora, tem coisa que não é tecnologia, é adoção. Então, já tem no Brasil o negócio da integração, lavoura, pecuária, floresta. É uma tremenda vantagem você produzir até 40% a mais, e reduzir a emissão de carbono, e poder até, no futuro, vender crédito de carbono. Então, assim, recuperação de pastalho. Nós temos coisas que independem do futuro, que estão aqui agora, e que a gente tinha que o sistema financeiro, as empresas, todo mundo se unir, criar um negócio para acelerar esse processo da adoção de práticas mais sustentáveis, que já existem aqui agora, e que não precisam nem de tecnologia. Obrigada. Muito bom. Parabéns. Dênis. Bom, de novo, um pouco diferente do que a gente vê no agro como um todo, as empresas de palma, pelo menos a nossa empresa aqui, a gente é net negativo. Por si só, a nossa companhia já sequestra 1,15 toneladas de carbono para cada tonelada que a gente produz de óleo de palma. Então, isso é uma diferença grande. dado que a gente tem esse 60% da fazenda em reserva, e o plantio é um plantio perene. O nosso ciclo é um ciclo longo, não é um ciclo curto, é um ciclo de 25 anos. Então, as próprias plantações já fazem esse equilíbrio da nossa emissão em operação, na operação do plantio, e a gente tem a reserva trazendo esse desequilíbrio net negativo, sequestrando o carbono. Mas, ouvindo aqui o Tom Azoni, é exatamente o que a gente pensa. A gente vem desenvolvendo, independentemente disso, diversas ações dentro da companhia, principalmente na área de logística, nesse momento, trabalhando com projetos de metano, trabalhando na captação de metano no efluente, trabalhando com projetos de gás natural na nossa frota de caminhões que transportam os óleos, usando meios fluviais para baixar essa rota, claro, que a gente tem um porto, essa rota via rodoviária, projetos de compostagem, bioeconomia circular nas questões de resíduos, só estou resumindo para não ficar muito longo aqui, e a tecnologia mais disruptiva que a gente está imaginando na frente e já está em place, nós estamos já implementando, é um programa de clonagem. A gente começou esse programa de clonagem há 10 anos atrás, o laboratório está em fase final de construção, a gente espera estar com as 100 primeiras mudas já prontas em 2023, 500 mil mudas em 2024, e produzindo 2 milhões de mudas ao redor de 2025. E por que isso é disruptivo? Pelo fato de que essas clonagens que a gente vem trazendo, trazem uma produtividade muito grande com menos área. A gente consegue, de fato, produzir muito mais, ocupando muito menos terra, essas variedades, elas são também, consomem menos fertilizantes, que a gente vem usando, são menos suscetíveis a ataques de pragas, então, por todos os lados, onde a gente olha aqui, a gente vai ter um ganho muito grande à frente aí, com produtividade, e nas questões de emissão de carbono e de outros fatores que levam a gente a consumir ali a nossa operação. Então, é nessa linha mesmo do Gilberto. Agora, a última coisa, que eu concordo com ele, está tudo aqui. A gente tem que fazer acontecer, a adoção, para mim, é o principal, o nosso principal foco é olhar para a nossa cadeia, é olhar a irradiação do que a gente vem fazendo para o resto. Fazer o tracking, a rastreadibilidade de todo esse processo, para que a gente tenha também isso dentro da cadeia de supply e da cadeia de clientes. Fantástico, muito bom. Agora, eu queria fazer uma pergunta especificamente para você, Ricardo, que é a questão dos modelos, que são discutidos. Muitas vezes, a gente vê os modelos que acontecem na Europa, sendo implementados nos Estados Unidos, e a gente quer trazer para o Brasil e não necessariamente eles são adequados. Aí, uma pergunta provocativa aqui é se a eletrificação, ela faz ou não faz sentido para a gente, pensando no Brasil, na realidade brasileira? Boa pergunta. A gente é integrado, então, a gente tem a produção de energia, de etanol, biogás, eletricidade, e tem a venda de combustível na rede Poço Shell. Então, a gente é bom para olhar isso. A solução que a Europa adotou, e a gente está adotando a eletrificação, é uma solução inteligente para eles, porque eles não têm outra opção. Então, é uma coisa que todo mundo já falou, acho que já cansou de falar isso, mas o Brasil hoje, dentro das prioridades, eletrificar a frota não faz sentido para emissões. Então, isso não quer dizer que o carro elétrico seja ruim, o carro elétrico tem uma série de vantagens, mas para o Brasil hoje, quando você pega as emissões que a gente tem de um carro elétrico, um carro, desculpa, um carro híbrido, um carro etanol, são menores do que um carro elétrico. Então, assim, na prática, por que o Brasil deveria priorizar esse tema em relação a outro? Para mim, a adoção do carro elétrico, ela vem pelo consumidor. Tem uma série de vantagens. a vantagem do carro elétrico é a bateria. Então, você pega lá um Tesla, tem 600 quilos de bateria, e um peso enorme, como se você tiver que transportar oito passageiros a vida inteira de um carro. Qual que é a vantagem? O que eu penso? O que é o futuro? O futuro, para mim, quando o pessoal fala de hidrogênio verde, tem uma lógica do carro a céu de hidrogênio, que é o combustível, para mim, do etanol, ele tem uma grande vantagem em relação ao carro elétrico. Ele tem a bateria, você pega assim, 27 quilos de etanol, tem a mesma densidade energética de 600 quilos de bateria. Então, o carro perfeito é um carro com motor elétrico e a bateria, o etanol. Esse é o carro de célula de combustível. Esse é o carro que vai... Está pronto? Não está pronto. Então, para mim, o Brasil vai ter o etanol como combustível de transição, mas também vai ter... Porque o carro mais eficiente do futuro é o carro com hidrogênio, que tem a célula de combustível. E o etanol tem muito hidrogênio. A gente está patrocinando agora na USP um projeto de pegar com o reformador ou pegar o etanol e transformar em hidrogênio. Então, para mim, o Brasil vai ser um país que vai passar com o etanol pela transição energética, mas, no final, o carro com o seu de combustível, que é até o que a Tesla aposta hoje, o etanol também vai estar presente. Qual é a vantagem? Você não precisa desenvolver a rede. Você já tem lá 40 mil postos no Brasil com o combustível líquido lá. Se você consegue transformar esse combustível líquido em hidrogênio no destino, aí você já está com o carro elétrico, com uma rede que não precisa ter a bateria. Aí você vai ter o benefício do carro elétrico ser um transformador da bateria. Eu tenho uma... Eu fico até animado quando falo essas coisas, porque a gente se vende muito mal. Eu tenho um exemplo do carro elétrico, que é... A gente fez um estudo, mostrou todos os carros elétricos da Tesla, todos, você pegar todos que foram construídos até hoje e estão rodando até hoje nos 12 anos de vida da Tesla, eles evitaram emissões. 12 anos da Tesla é o que a Raizen faz em quatro meses de produção. Então, assim, a gente se vende muito mal, a gente tem um produto que é super sustentável. E a gente não fala, o Elon Musk está aí, eu não apareço em nenhuma mídia, a gente contribui muito mais do que a Tesla para a redução de aquecimento global, a gente não fala sobre isso. Quando eu fui fazer o IPO, o Nazário estava lá no IPO, eu gastava 10 minutos da minha apresentação, eu tinha lá 30 minutos com o investidor, tentando falar de Brasil. Eu tenho lá, na Raizen, hoje a gente tem 1,3 milhões de hectares de área, quase 400 mil hectares de floresta, é mais do que a Holanda. Chega para que país você é, cara? Eu sou do holandês. Então, não vamos falar de sustentabilidade aqui. Eu tenho mais área protegida na minha empresa do que você tem de floresta no seu país. Então, assim, quando se fala de eletrificação, o Brasil tem uma posição muito única, muito distinta de qualquer outro país. Então, a gente tem que priorizar o que faz sentido para a gente. Então, nessa hora, as leis de mercado vão funcionar, então, acho que a gente vai ter uma eletrificação mais demorada e que não é ruim, porque a gente vai ter uma transição muito bacana. Bacana. Posso estar longa? Excelente. Eu fico empolgado. Gilberto, em relação à cadeia de produtores, você começou a falar desse tema, eu queria que você falasse um pouco mais, como é que vocês têm engajado eles, porque esse é um ponto que vocês têm se dedicado ultimamente. Eu queria que você falasse um pouquinho como vocês têm engajado, capacitado os produtores para fazer com que essa transformação aconteça na cadeia toda, como você falou. Eu acho que essa questão do desmatamento, eu acho que ela é uma questão que não é mais aceita. Estou falando aqui do desmatamento ilegal e que nós temos, nós, até 2025, não vamos comprar de nenhum fornecedor que não tenha, que não esteja em compliance, o fornecedor, o fornecedor. O fornecedor direto, hoje, a gente monitora 90 mil quilômetros quadrados por satélite, a gente já bloqueou 15 mil fornecedores porque desmataram, mas não adianta bloquear fornecedor, porque o que você quer é evitar a emissão, a gente não quer ficar bonitinho na foto, a gente está com uma luta, todo mundo junto, para que a gente evite um colapso climático global, porque nós estamos, na verdade, nós estamos gastando o planeta, o fato é que o planeta só consegue regenerar dois terços do que nós consumimos do planeta, então, sim, o planeta está finito, nós temos o que fazer, então, uma das coisas principais é o florestamento. Então, essa visão de fazer essa transformação, nós colocamos 18 escritórios verdes, nós colocamos gratuito para o produtor, e que esses caras que são bloqueados, esses escritórios verdes vão procurar eles, desculpa, aqui, por importante, pode ir, esses 18 escritórios verdes, eles apoiam os fornecedores, essas pessoas que foram bloqueadas, para que eles se regularizem, fique legal, e que ele adota práticas mais sustentáveis. então, desses, nós bloqueamos, desses que nós já trouxemos de volta, e esses 3 mil têm o potencial de produzir um milhão de animais. Então, e aí nós trouxemos alguns bancos, aquilo que eu estava falando de adoção, os bancos para ser parceiro desses escritórios verdes, porque, às vezes, você tem que fazer investimentos para adotar práticas mais sustentáveis. Então, se a gente quer, como sociedade, acelerar, tem que juntar todos os setores. Então, nós estamos fazendo isso, tanto para todos os médios, porque os grandes não têm problema, os grandes começam nos médios e nos pequenos, nós temos feito esse trabalho de trazê-los para a legalidade, vou assim, fazer, e para adotar práticas mais sustentáveis. porque, veja bem, se um produtor pode produzir 40% a mais na área dele ou 10 vezes mais em uma pastagem degradada, é lógico que ele vai adotar, porque, economicamente, faz todo sentido. Se não adota, é porque não tem o conhecimento, então, nós estamos levando lá o conhecimento ou porque temos que financiar essa transição. Então, nós temos feito esse trabalho, nós, juntos em parceria, temos dois bancos que estão atuando em parceria com a gente, que a gente tem feito esse trabalho, e, além disso que está na nossa cadeia, que nós temos feito, que eu falei que a gente está botando blockchain para pegar o fornecedor no fornecedor, é um trabalho grande que tem que ser feito e que é voluntário a adoção, nós criamos um fundo JBS para a Amazônia, porque nós vemos que essa revolução verde vai ter um impacto muito maior do que foi a revolução industrial, e é muito mais rápida, e os pequenos vão ficar para trás. Então, aquelas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, aqueles assentamentos, que são pequenos produtores que não estão na nossa cadeia, que você conhece bem esse assunto, você está lá no Pará, eles não têm condição, nós estamos em parceria com gongos, pegando e aumentando a renda desses produtores, aí, cadeia do açaí, cadeia do cacau, cadeia do pirarucu, fazendo com que a gente possa, esses pequenos produtores também voltarem e se engajarem nessa revolução verde que está acontecendo. Muito bacana, Gilberto. Obrigada. Pegando o gancho aqui, Beni, eu queria que você falasse um pouco dessa vantagem competitiva do óleo de palma em relação a outros óleos vegetais. Pegando o gancho do que o Gilberto falou, que dois terços do planeta se regeneram com esse consumo. Então, se você pode explorar mais e produzir mais óleos com uma quantidade menor de terra, como é que você acha, como é que você enxerga a empresa e o setor nos próximos anos? Pergunta dura aqui, estou competindo com todo mundo aqui, mas, de fato, acho que não tem cultura melhor ou pior. A nossa cultura é a cultura de palma aqui, a gente tem como uma cultura muito eficiente. Não tem só coisas boas, Mariana, a gente tem alguns desafios iniciais, primeiro, terra, terra é um grande desafio, crescimento em terra, a gente sabe disso, a gente tem compromisso de não desmatamento desde 2001 na companhia, a gente é certificado pelo RSPO, que é um órgão muito rígido e crítico com relação às questões de sustentabilidade no mundo como um todo na produção de palma. Então, a primeira situação é não é fácil expandir, a segunda situação é que demandam um investimento grande, é uma cultura perene, de longo prazo, eu falei um ciclo de 25 anos com investimento de curto prazo muito grande na preparação, no planejamento dos processos de plantio da palma, que começa a retornar entre o segundo e o terceiro ano com boas práticas. Então, você tem um período aí onde você investe sem ter o retorno final. Mas, o produto em si é muito produtivo, de fato, a gente consegue extrair entre 4 e 5 toneladas de óleo por hectare, a soja já extrai 0,5, 0,6, então ela é 10 vezes mais produtiva nesse aspecto, então a gente precisa de menos terra para isso, e o óleo é um óleo extremamente versátil, a composição do óleo é uma composição do óleo que a gente, primeiro, o fruto traz oito tipos de produtos, quando você consegue extrair o óleo, entre oleína e stearia, uma parte sólida e uma parte oleosa, de palma e palmiste, que são os dois óleos que você consegue extrair do fruto. E essa versatilidade faz com que a gente consiga atuar em diversos mercados, quer seja, alimentação, que é o principal, a gente vem, a gente ganha muito espaço na alimentação, a gordura traz componentes importantes para alimentos, como pães, massas, sorvetes, assim por diante, cosméticos, muitos sabonetes que são produzidos aí usam a questão dos óleos, óleo química usa bastante os óleos e recentemente tem estado muito na mídia a questão de biocombustíveis mais atuando em biodiesel, o que a gente vem fazendo também, mas utilizando resíduos, aí é usando a parte de economia biocircular aqui, então a gente vê muita oportunidade e muita parceria desse óleo, então é para isso que a gente está olhando um mercado grande à frente. Infelizmente o tempo acabou, mas eu queria agradecer, parabenizar primeiro a vocês, claro, Gilberto. Eu queria complementar um negócio que nós estamos com o público de agro aqui, eu acho que vai ser a maior transferência de renda que a gente vai ter essa revolução verde para o agro, porque além de a prática de práticas mais sustentáveis, aumentar a produção, vai ter uma renda adicional que é a venda de crédito de carbonos. Então, assim, eu acho que o agro tem que abraçar a causa e acelerar esse processo, porque esse é uma grande geração de riqueza e outro negócio é que nós temos que pensar de que nós não podemos querer cobrar prêmio para os produtos de baixo carbono. Esse vai ser o padrão, se não for baixo carbono, nós vamos reduzir, porque o consumidor não vai pagar a conta do aumento do custo da inflação adicional. Gente, mais uma vez, queria agradecer, parabenizar a vocês, foi um painel excelente e falta comunicar, vamos comunicar todas essas iniciativas tão bacanas. Parabéns. Legenda Adriana Zanotto